Fala Cambada, eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camaradinho, a gente veio aqui para São Roque de novo, que é uma cidade que eu adoro. A gente veio aqui para o Empório dos Bandeirantes, que, meu, eles estão participando do segundo festival no Gastronômico de São Roque e eles estão com um prato animal de Tapas dos Bandeirantes. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, então primeiro dá uma olhada como é o restaurante. Cara, eu estou morrendo de fome, eu estou salivando e vamos ver como é que é. Então vem, Gordzilla, que você não repete de ano. E é isso, Cambada, ó. A gente já está aqui dentro do Empório dos Bandeirantes, a gente já fez o pedido das nossas Tapas dos Bandeirantes. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona o concurso que está acontecendo dentro do segundo festival no Gastronômico aqui em São Roque. O festival começou dia 3 de junho e vai até 1º de julho. Então, assim, corre que dá tempo de você conhecer os restaurantes participantes ainda. Cada restaurante está fazendo um prato da autoria deles aí. E a única regra que tem no concurso é que esse prato tenha vinho na sua composição, no seu preparo. Aqui no Empório dos Bandeirantes eles fizeram as tapas, são tipo umas brusquetas. E aí vai carne seca, essa carne seca é puxada num vinho fortificado. E eu estou salivando, já estou sentindo o cheirinho que está vindo lá. A gente já pediu e eu já estou com fome, meu amigo. Eu estou salivando e vamos ver qual é que é. Corre que tem vários restaurantes, são 7 restaurantes participando. Você paga um preço fixo, depois no final você vota e tem várias opções. Depois eu vou mostrar como é a cédula de votação. E o restaurante que ganhar com o seu prato, ele vai ser eleito aí. O prato vai ser eleito o melhor prato de São Roque até o ano que vem, até o próximo festival. Então vem para cá, vem conhecer que vale a pena até o dia 1º de julho. Então, meu, vamos mostrar. Já mostrei para vocês como é aqui. Você já deu uma olhadinha lá dentro e olha que ambiente legal. E vamos lá. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu mostro para vocês. E vem, Cordzilla, que você não repete de ano. O cérebro eletrônico faz tudo, faz quase tudo, faz quase tudo, mas ele é mundo, é. O cérebro eletrônico comanda, manda e desmanda. Ele é quem manda, mas ele não anda, não. Só eu posso pensar, se Deus existir, só eu. E é isso, cambada. Chegaram as nossas tapas. Ó, que beleza. Ô, caiu minha pimenta biquinho. Ó, vamos experimentar que eu estou salivando. Hummm. 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 Vou botar um molhinho. Hummm. Meu, vou comer isso aqui tudo. Muito bom. Você sente o gosto. De fundo assim, do vinho, na carne, meu. Muito bom. Hummm. Hummm. Meu, cada tapa vem diferente. Hummm. Vem a carne, que é o básico para todas. E cada uma vem com um topping diferente com acompanhamento. Eu comia com pimenta biquinho, derrubei a pimenta. Mas tem com figo, manjericão, azeitona, é muito bacana. Então, meu. Faz o seguinte. Corre. Você que mora em São Paulo. São Roque fica a uns 50km de São Paulo. Dá tempo de você vir. Até o dia 1º de julho. Passa aqui no Empório Bandeirantes. Vai visitar também os outros restaurantes participantes. E depois você vota. Eu já vou deixar meu voto aqui, que eu já gostei demais. Vamos ver. Depois eu vou mostrar a cédula de votação para vocês. E, meu. Vem conhecer, velho. Vem conhecer que você não se arrepende. Vem nas dicas do Godzilla que você não se arrepende. Sempre falei para você. Então vem, Godzilla, que você não repete de ano. E agora chegou a cédula de votação. Aqui tem o nome dos 7 restaurantes que estão participando. E aí você pode escolher notas de 0 a 5 para 3 itens. Que é aparência, sabor e criatividade. Você faz a votação. Isso daqui vai para uma urna. E no final do concurso. Eles vão escolher o melhor prato do 2º Festival Eno Gastronômico de São Roque. Então vem para São Roque. Vou falar aqui. A gente está no Empório Bandeirantes. Mas eu vou falar o nome dos outros 6 restaurantes que estão participando. Então, Sabor do Chefe. Cantina Tialina. Vila Dom Pato. Fazenda Angolana. Bom sucesso ao Cachofras. Rancho Arizona. E o Empório Bandeirantes. A gente vai ter mais um vídeo aí de visita. De um desses restaurantes. Então fica ligado. E vem conhecer. E se não der tempo de vir conhecer. Enquanto estiver acontecendo o Festival Eno Gastronômico. Vem para São Roque. Vem conhecer o Empório Bandeirantes aqui. Que meu. É bom demais. Ó. Musiquinha ao vivo. Ambiente agradável. Chegou família ali agora. Não vou gravar para não mostrar a gente. Que eventualmente não quer aparecer. Mas vem para cá que vale a pena. Você toma uma cerveja. Toma um refrigerante. Pede as tapas dos Bandeirantes aí. Tem vários outros petiscos para você. Então vem conhecer. Por quê? Porque o Gordzilla sempre traz coisa boa para você. Como camaradinha. Então se você gostou desse vídeo. Dê seu like. Compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal. Vem Gordzilla que você não repete de ano. E ó. Não esquece. Já falei para vocês. Estou falando todo o vídeo. Vou deixar aqui do lado. Mais dois vídeos de Gordzilla visita. Para você ver outros lugares que Gordzilla já visitou. Vou deixar aqui embaixo. A carinha do Gordzilla. Se você não é inscrito para se inscrever. Ajuda a nós aí né mano. Ativa o sininho para você receber notificação. E ó. Já foi? Já achou os outros dois vídeos aqui? Clica lá. Tchau.